No lixo da minha... Isso, papão de uva, pá! Tá de novo! Essa reunião... Você disse que... A reunião tá boa? É pra pessoas do meu tempo, pá! Você senhora, pá! Meu grande amigo, pá! Eu sei, pô! Mas... Oh! Mininho! Não é senhor, mininho! Eu sei que... Eu saia de ele! Eu saia de onde mais? Esse é o rapaz! Pronto! É ministro, não é! Mas eu chamo o rapaz! Sim, porque eu conheço ele quase a hora porque o painete na altura é igual a assim! E você ainda está aqui na frente? Nessa estrutura por quê? Não, então se o meu filho se deu bem na vida eu vou botar a língua da ele Eu não sou grão, não me preocupo Eu, ministro aqui, sou eu Está na minha responsabilidade Foi uma recluta Eu disse que é um triunfo Mas eu vou botar uma boca Um milhinho Eu chamo o milhinho porque ele está junto a ele O milhinho Oh, Rezende! Como é? Essa! Tem uns gajetes da minha responsabilidade Esse é o Rezende Tá? Eu não sou... Eu não sou bono da história Eu não sou bom gestora Eu não sei como é que eu sou bom gestora Eu não sou bom gestora Eu já estava lá no trem, estava eu, comandante Pega B, o falecido comandante Xiga, estávamos todos na tropa naquela altura, um grupo grande de militares, ele vai pro irmão, o irmão volta, ele já voltei, ele fica, só que pronto, hoje ele fala, não, fiquei voluntariamente, não, ele vai apanhar. E se você chegou aqui, vai pra casa. Você não está ouvindo uma comunidade que diz que o mundo gira? Sim, o mundo gira, e eu não? Se o mundo gira, você vai passar aqui. Eu uni mim, na altura, eu estava com esse inimigo, esse já na década de 70, nós, o compadre, eu andar, quem destruiu, pra manusear bem aquele, a caminhão verde de Tião, Eu, esse aqui, eu não falo, não, eu sou especialista nisso, eu aqui, tem muita gente que, eu chegava assim, eu chegava no zinho, lá, olha, aquele aí, tem um corpo para lidar, não. Ele quando fez parte da guarda, presidência, não, quem era, não cheio, e depois que tudo te deram a cara, aí, do rafanilho, do rafanilho, quem é que eu estou comandante de bilhado? E aí, me lembrou o casaco, como um homem, um casaco e de Willian Luido, ele tem nenhum casaco pra você ela até hoje. Vamos x aberro, vamos x aberro, vamos x pero ele de macht nhà des avo another. Deixa eu contar comigo pra o ministro ficar acompanhado. Beleza agora, pronto, na hora ele está aqui, ele sabe toda a minha escoria? 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 5 6 6 7 8 8 9 10 9 10 10 9 11 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 E aí, eu vou pegar 5 meses. Suma lá para o 5, 2, 1, 20, que choro, você vai te chutar. Depois de ver se fico dele, me desfile o braço. Escrevi o pessoal que vai ganhar 40 anos, ele falou, vai, vamos, não tem managem. Ele, quando for, vai, não tem managem, convida-me com o Cristo. Ah, Maria mesmo, Jair. Então, para homenagear, a minha homenagem, tem que fazer. O pessoal que trabalhou aqui, fez, mas é calma, eu trabalhei no estêndido, mas está duplo, em que ano? Eu comecei em estêndido, em que ano? Eu comecei em estêndido, em que ano? Em que ano? Em que ano? Sim, estêndido e cinco? Sim, depois saio, estêndido e sexto. Vou para a guerra, por se ela deixar a liberdade. Não, a guerra da guerra é com essa guerra da bora. Não soubeu antigamente, era mesmo, se não tem barra, para, vai, vem, vem, vai para fugir, não tem munição. Agora, a guerra da bora, não, já não há respeito, é o que me fez desistir da tropa, é disparado. Uma vez, eu na piche, era, um, 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 um. Touve um militar, um, 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 um. Um, 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 um. Não precisa de muita falta de respeito, não precisa de uma barra e para isso. Epa, tudo bem que estamos na guerra, vamos nos matar, mas tudo na base do respeito. Agora, não é você dispara, e não é disparada, se a bala me é, eu vou. Um ouro ofendido. É, acaba lá, para no caso, vamos lá. Ah, pode ir? Não, para no caso, vamos lá. Enfim, estou descarada a fome. Vamos passar, como vai ficar assim, mas vai ficar em casa. Obrigado.